E aí galera, beleza? Eu sou o Ulisses aqui do Cicobi Credit Suca de São João do Sul E aqui vai uma dica da turminha Olha só, antes de você fazer uma compra, pesquise em pelo menos 3 estabelecimentos diferentes Não esqueça, use a informação ao seu favor pra pedir desconto Gostou da dica? Deixe seu like e se inscreva no canal da turminha do Suca Tchau!